Tenho um amor Que não posso confusar Mas posso chorar Amor pecado, amor de amor Amor de mel, amor de flor Amor de fé, amor maior Amor amado Tenho um amor Amor de dor, amor maior Amor chorado em tom menor Em tom menor, maior o fado Choro a chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Foi a andorinha Que chegou na primavera Eu era, eu era, eu era Amor pecado, amor de amor Amor de mel, amor de flor Amor de fé, amor maior Amor amado Tenho um amor Amor de dor, amor maior Amor chorado em tom menor Em tom menor, maior o fado Choro a chorar Choro a chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Amor de mel, amor maior 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 Amor de mel, amor maior